Desculpa, meus pais só foram fazer o ato depois de 2007. É, Spring, você... putz, 2007, mano. 2007 já tava na faculdade com... Mentira, não tava não, mano. Tá louco. Mais ou menos. Neon, Brea Plus 4, Ordinary Brea Plus Sub. 2007, mano. Pô, 2007, velho. O que você tá fazendo na internet se você nasceu em 2007, mano? Você tinha que tá na escola, Spring, tá ligado? Você tinha que tá, mano, estudando. Você tinha que tá, mano, jogando... Pião, mano. Não na internet, cara. Pelo amor de Deus, velho. Né? Quem nasceu depois de 2000, tinha que tá tudo jogando pião. Jogando yo-yo. Você não tinha que tá na internet, não. Não, 2000 foi muito atrás, né? Quem nasceu em 2000 já tem quantos anos? Já tem uns 22? Não, beleza, vai. 2000, beleza. 2000, eu permito, vai. Você nasceu em 2000, Sub? Caralho, mano. Some 80% do seu público? Não, cara, mas eu tô... Tô induzindo o meu público a curtir umas coisas diferentes, mano. Pode me assistir também, mas, pô, tem que jogar um peãozinho também, jogar uma bola. Ou não, né? Ou joga só Free Fire mesmo, tá bom, mano. Né? Tô enchendo o saco. Tchau, 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 tchau Obrigado.